Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da absolvição do Conselho de Ética do Nicolas Ferreira e da Carla Zambelli também. Ambos corriam risco de perderem seus mandatos, acabaram que foram absolvidos. Vamos entender o que aconteceu aqui e por que o Conselho de Ética pegou leve com eles nessa história. Essa notícia foi sugerida por que saudades do Peter de Sunguinha, Jalim Habei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o que aconteceu? Teve a reunião do Conselho de Ética lá na Câmara e tivemos duas boas notícias. Tanto a Carla Zambelli quanto o Nicolas Ferreira foram absolvidos das acusações que pesavam contra ele. No caso da Carla Zambelli, ela havia xingado um parlamentar do PSB. E veja, esse é um primeiro caso dela que está indo para a comissão. Existem outros casos também que podem vir parar aqui na Comissão de Ética. Da mesma forma, o Nicolas Ferreira também, justamente por ser uma voz tão ativa na direita, evidentemente já tem um monte de pedido de ação contra ele na Comissão de Ética da Câmara. Vocês sabem como é que funciona isso, né? Se o deputado é julgado pela Comissão de Ética da Câmara, se a comissão considera que ele é culpado, ela elabora um parecer e isso vai para o plenário e a pessoa perde o mandato ali no plenário. Votado no plenário, coisa e tal, a pessoa perde o mandato. Mas se passar na Comissão de Ética, já é meio caminho andado. Tipicamente, passou na Comissão de Ética, passa no plenário também. Então é muito importante isso daqui. Esse primeiro caso dela, ela tinha ofendido, xingado o deputado. E segundo o relator, que é o João Leão do PP, ele mudou o voto. O voto dele era pela cassação dela, mas daí o pessoal falou que não, que não tem tanta coisa assim. Os ânimos já estão arrefecendo. Ela pediu desculpas para o cara e coisa e tal. Então pronto, votou pela inadmissibilidade do processo. Então encerrou o assunto ali. Aliás, isso é outra coisa. Se na Comissão de Ética já é inadmissível o processo, daí nem vai para o plenário. Nem é votado no plenário. Fica só ali na Comissão de Ética mesmo. Então aqui já encerrou para Carla Zambelli e também para o Nicolas Ferreira. Ele estava sendo acusado de transfobia por conta daquele dia, no dia da mulher, que ele botou uma peruca. E estava falando sobre a questão de mulheres, do avanço das mulheres trans sobre as áreas de atuação das mulheres. E é uma crítica que existe, que muita gente faz, mas é lógico que a esquerda aproveitou isso para acusar ele de transfobia. Ele estava falando realmente contra mulheres trans nesse caso. E daí não pode. Não pode falar mulheres trans. A mulher trans é igualzinha a mulher. E daí o problema que ele levantou é um problema que existe. A gente está vendo até em muitos esportes agora. Várias associações esportivas dizendo, proibindo que trans compitam com mulheres genéticas. Porque no final das contas acaba tendo alguma vantagem, em algumas situações fica muito evidente a vantagem. Sem contar os casos absurdos de pessoas, de homens, claramente homens, que de uma hora para outra decidem se identificar como mulheres para ganhar medalha no esporte. Lembra que esporte é uma coisa que dá dinheiro também. As pessoas vivem de esporte. Então se você consegue ganhar muitas medalhas, você consegue fazer uma vida disso daí. E você está tirando esse dinheiro justamente das mulheres que antes teriam a possibilidade de ganhar. Mas enfim, esse assunto é um assunto complexo. Ele foi acusado de transfobia e também não foi aceito a representação contra ele. Também já foi considerada inadmissível pelo deputado Alexandre Leite lá no União Brasil de São Paulo. Então ele também se safou disso daí. No final das contas, por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque realmente existe uma dificuldade muito grande de caçar o mandato de um deputado. Por motivos óbvios. Todo mundo ali é deputado. Se começar a virar festa, caçar mandato de deputado por qualquer coisinha, os próprios deputados que estão na comissão começam a se ver em risco. Então ninguém gosta ali, é muito difícil ali você ser caçado nesse negócio. A menos que exista realmente uma grita muito grande, que exista um caso muito em voga na televisão, uma crítica realmente muito grande por aquela ação, aí a câmera não tem o que fazer que não seja caçar a pessoa. Felizmente ainda não foi dessa vez. Mas o pessoal da direita precisa prestar atenção, porque vai ter muita tentativa de caçar a gente da direita dessa forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.